Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. Polícia Civil apresenta nesse momento dois homens suspeitos de terem assassinado o sargento da aeronáutica Melchizedek da Paixão, de 53 anos, morto a tiros na noite desta segunda-feira no centro da capital. De acordo com a polícia, o crime foi cometido porque a vítima foi cobrar uma dívida de agiotagem. Como um dos suspeitos é militar, os procedimentos vão ser feitos pela Justiça Militar e o acusado civil vai seguir os procedimentos da Justiça Comum Estadual. Mais detalhes sobre esse crime você acompanha daqui a pouco no programa Agora e a matéria completa no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. E no coroado Zona Leste da capital, uma mãe foi assassinada pelo próprio filho ao tentar impedir uma briga entre os irmãos. Eram 6h da manhã quando os vizinhos ouviram o barulho da confusão. Segundo a polícia, Erenilson Magalhães Guimarães, de 23 anos, assassinou a mãe Joana Dark Magalhães, de 56. No momento do crime, o suspeito estava bêbado e sob efeito de drogas. Erenilson chegou aqui na casa onde mora com a mãe, no Beco São Luís, com uma sacola de roupas que teriam sido roubadas de uma vizinha. O irmão mais velho percebeu que Erenilson havia furtado esses materiais e começou a discutir com ele. O suspeito tentou esfaquear o irmão mais velho, mas a mãe tentou apartar a briga e acabou sendo atingida. Ele veio, pegou uma sacola com o lã em cima e trouxe pra cá, né? Aí chegou aqui e a dona da sacola veio atrás dele. Chegou ele, pegou a sacola e entregou pra ela. Aí ele ficou com raio, pegou a faca e partiu pra cima dele. Foi quando a mãe entrou na frente que pegou a facada. Joana recebeu um golpe no peito. O suspeito conseguiu fugir. No local, o outro filho não quis falar com a equipe de reportagem. Por favor, de peito pelo menos, não te dá a minha mãe. Por favor, por favor. Por favor. Para eles, por conta do roubo, a vizinha, a própria mãe, teria se irritado com Erinilson. E com raiva, desferiu os golpes contra ela. Joana chegou a ser levada ao pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu. Erinilson continua foragido. O caso foi registrado no primeiro DIP. É uma covardia que ele fez com a mãe dele, né? Furar ou matar ela, né? Por causa do próprio irmão, né? Força eu, isso aí, não deixava fácil não, porque uma pessoa fica às vezes com a própria mãe, né? Erinilson já tem o mandado de prisão preventiva contra ele pelo crime de tráfico de drogas. Qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito pode ligar para o 988-42-1593 ou 190. Que tragédia, hein? Na manhã dessa quarta-feira, uma colisão entre carros de passeio na Avenida das Torres deixou uma pessoa ferida. A batida foi por volta das seis horas da manhã, quando o motorista do Corsa, que estava visivelmente embriagado, perdeu o controle do carro ao sair da rua Visconde de Porto Seguro e rodou na pista. Nesse momento, acabou batendo em outros dois veículos, que seguiam na Avenida das Torres. O acidente causou uma grande retenção e agentes do Manaus Trans foram acionados. O motorista do Corsa, Elieze Ulima de Brito, de 28 anos, estava sem cinto de segurança e ficou ferido. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado ao pronto-socorro João Lúcio, na zona leste da cidade. Começou ontem a primeira edição de jogos jurídicos da Escola Superior de Advocacia. Nove universidades aqui da capital participam da competição. Um debate com temas polêmicos, delação premiada, pena de morte, maioridade penal e dolo no homicídio de trânsito. Eu estou achando incrível, porque a gente pode aprender mais como é um júri, como se discutir, como aprender como se desenvolver mesmo. São nove universidades participantes. Cada equipe precisa apresentar uma tese contra ou a favor do tema escolhido. As teses são avaliadas por profissionais da área e professores das instituições. O conselho de opinião, que é formado por três professores da rede pública e quatro advogados voluntários, vai votar de acordo com o entendimento deles. Então, se segue o entendimento contrário ou se segue o entendimento favorável ao tema abordado. O primeiro dia de competição, o tema foi dolo no homicídio de trânsito. Ela assumiu o risco? Ele assumiu o risco? Das quatro universidades que competiram, a equipe de Diego garantiu a classificação. Eles foram a favor da existência da lei. Nós temos o conhecimento e o entendimento que nem todos os crimes são dolo eventual. Porém, quando se tem uma conduta que tem todos os pressupostos de uma conduta dolosa eventual, então, há sim que se aplicar o dolo eventual no homicídio de trânsito. O intuito da competição é despertar o pensamento crítico no jovem acadêmico e trazê-lo para dentro da ESA, da OAB, para que ele tenha esse convívio com a OAB, para saber se ele vai querer ou não seguir a carreira de advogado. A competição é aberta ao público e termina na sexta-feira. E a Fundação de Vigilância em Saúde investiga um surto de diarreia em Tabatinga. Nos últimos 15 dias, a Secretaria de Saúde do município notificou mais de 2 mil casos da doença. Uma equipe da FVS esteve na cidade. Os técnicos coletaram amostra de água e material biológico dos pacientes internados. 15 casos de rotavírus foram confirmados. Já o resultado da análise da água deve sair até esta sexta-feira. O dia dos namorados está chegando e as vendas ainda estão baixas no comércio. Por isso, os empresários apostam nas promoções e sorteios para atrair clientes. Um vestido que antes custava R$ 149 está no valor de R$ 29. E é assim, com promoções como esta, que os lojistas tentam movimentar as vendas para o dia dos namorados. 20%, 30%, nós temos itens que foi até 30%, tem itens que foi até 50%. De acordo com a CDL Manaus, as roupas estão em primeiro lugar nas escolhas para o presente do dia dos namorados. E a média do valor que os consumidores estão dispostos a pagar é de R$ 86. Agora é uma questão de andar, né? Senão você não encontra, porque está tudo um absurdo de caro. É, consegue. A gente andando, verificando, pesquisando, a gente consegue. As vendas ainda não superaram as expectativas para a data. E este shopping na zona norte da capital apostou em um sorteio de dois carros. Ainda não vi a promoção, vou dar uma olhadinha agora. Estou primeiro tentando trocar aqui o cupom, né? Para ver se tem a sorte. Se ganhar alguma coisa, aí comprar o presente já, né? E os lojistas daqui acreditam que com a promoção os consumidores vão comprar mais. As vendas em relação ao ano passado, não está o mesmo fluxo de vendas. Mas a nossa expectativa é muito grande para que venha a melhorar. A gente está praticamente no meio da semana e a gente tem certeza que daqui para o final de semana a gente vai superar o ano passado. A expectativa é que até o fim desta semana as vendas cresçam em até 30%. Com esses preços não tem como não comprar o presente, né? São 10 horas e 8 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim às 10h50. Eu espero você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho